Leilane chegou, bora, deixa eu dar presença para a Leilane, Leilane, tem que me mandar o seu trabalho, hein, Leilane? Vamos lá, galerinha, eu parei, foi no passequicado, né? Beleza, vou botar o vídeo aqui para vocês, deixa eu achar aqui. Vou botar o perco onde está esse treco. É, passes, passe de peito e passequicado, vamos lá. Neste vídeo você vai aprender a fazer um passe direto, o passe de peito e o passe picado com duas mãos. Estes passes são utilizados na maior parte das situações de jogo. Para um bom passe, siga essas etapas, a pegada e o lançamento da bola. Primeiramente, a pegada da bola. Em posição básica, segure a bola com os dedos abertos pelas laterais. Mantenha aberto no peito e não afaste muito os cotovelos. Aponte os dedos na direção em que você quer mandar a bola e deixe os polegares na parte de trás dela. Seu corpo tem que estar bem equilibrado, com uma leve flexão no seu eixo e uma abertura um pouco maior que o limite dos quadris para as pernas. Para iniciar o movimento, dê um passo à frente na direção em que a bola será lançada. Este passo vai servir para manter o equilíbrio e aumentar a força no momento de soltar a bola. Para os destros, o melhor é avançar o pé direito. Em seguida, o lançamento. Estique seus braços no alinhamento dos ombros na direção escolhida e impure a bola com os polegares. As mãos devem terminar o movimento com as palmas voltadas para fora e os polegares apontados para baixo. Lembre-se de manter os cotovelos mais ou menos próximos do corpo. Não se esqueça também de finalizar o movimento na sua extensão e simetria completas. Durante o jogo, você precisa dar passes rápidos e retilíneos para evitar interceptações. Para um passe picado, utilize a mesma técnica e mude apenas a direção do lançamento. Faça a bola que caia no chão antes que seu parceiro a receba. Você deve mirar em um ponto que corresponda a dois terços da distância entre a bola e o companheiro de time. Seus ombros e braços devem estar orientados para este ponto. Agora você sabe fazer um passe com as duas mãos. Você pode praticá-lo em frente a uma parede, distanciando-se pouco a pouco, até que a técnica torne-se natural. Agora é com você. Beleza, né? Então vamos lá. A gente parou. Alcançou o companheiro. Ponto. Parágrafo. Passe por cima da cabeça. Passe por cima da cabeça. Dois pontos. É realizado... É realizado... É realizado... Em curtas distâncias... Viu? É realizado em curtas distâncias... Lançando a bola por cima do marcador. Aí, ó. A árvore está aí. Vou botar o vídeo aqui para vocês. Passe sobre a cabeça. Neste vídeo, você vai aprender a fazer um passe com as duas mãos sobre a cabeça. Este passe é muito utilizado durante a partida, principalmente para transitar a bola entre jogadores do perímetro e do garrafão. Lembre-se de respeitar estes pontos para um bom passe. A posição da bola e o lançamento. Primeiramente, a posição da bola. Segure a bola pelas laterais e leve-a para cima da cabeça. Mantenha os punhos flexionados e os polegares atrás da bola. Esta posição deixa a bola protegida caso algum marcador pressione você. Assim como na técnica do passe comum, dê um passo à frente para se equilibrar ao mandar a bola para seu companheiro de equipe. Em seguida, o lançamento. Estique seus braços na direção em que você vai jogar a bola, usando os polegares para empurrá-la. Solte-a com uma virada seca dos punhos. Termine o movimento com as palmas das mãos viradas para fora e os polegares apontados para baixo. Lance a bola quando ela estiver à frente do seu rosto. Se você soltá-la antes, o passe fará uma trajetória de parábola que é mais fácil de interceptar. Se você soltá-la depois, o passe fará uma trajetória muito rente ao chão, o que é mais difícil de receber. Pratique com uma parede. Você também pode treinar uma finta antes do passe. Agora é com você. Quase bater o lateral no futebol. Fácil também, né? É, coelho. Bom dia, jovem. Seu trabalho. Não me entregou ainda, hein? Vamos lá, galera. Ponto parágrafo. Passe de ombro, dois pontos. Passe de ombro, dois pontos. Passe de ombro, dois pontos. É, utilizado... É, utilizado... Para alcançar... É, utilizado para alcançar longas distâncias, vírgula. Muito utilizado em jogadas... Muito utilizado em jogadas... De contra-ataque... De contra-ataque... Muito utilizado em jogadas de contra-ataque, vírgula. Quando se quer realizar... Quando se quer realizar... Quando se quer... Realizar... Um passe... Um passe... Longo... Para realizar... Um passe longo... Para pegar a defesa adversária desarrumada... Realizar um passe longo... Para pegar a defesa adversária desarrumada... Aproveitar que tem uma galerinha que está chegando agora... Tem gente que não me entregou o trabalho... Então... Eu vou conseguir... Dar nota... Nesse bimestre... Já tem duas semanas já... Para ser esse trabalho... Quem tem dúvida... Me chama aqui... Me chama o amiguinho... Que já fez... Ana Luíza... Ana Luíza... Deixa eu ver... Vou conferir aqui... Ana Luíza... Ana Luíza... Seu trabalho chegou... Certinho... Chegou, professor... Carmen Ramos... Chegou... Aproveitar... Vou falar quem não me entregou... Só quem não me entregou... Andiara... André Luiz... Davi... João Gabriel de Souza Almeida... João Vitor Coelho da Silva... João Vitor Vidipó de Oliveira... Leilani... Lohan... Maria Eduarda... Pedro Henrique Gonçalves... Vitória Gonçalves... Vitor Costa... Bessouza... E... Igor Silva... Essa galera... Não me entregou... Até o momento... Então, por favor... Vamos lá... O que eu falei foi sobre o passe de ombro... Atenção no vídeo... Neste vídeo... Você vai aprender a fazer um passe de ombro... Este é um passe longo... Feito com uma mão... Ele geralmente é usado em contra-ataques... Para que a bola chegue rapidamente ao campo de ataque... Lembre-se dessas etapas... Para um bom passe de ombro... Leve a bola para trás... E lance a bola jogando o corpo à frente... Primeiramente... Leve a bola para trás... Com os joelhos flexionados... Avance o pé oposto à mão do passe... E mantenha os ombros virados para a lateral... Leve a bola ao lado da orelha... De modo que seu cotovelo fique no nível do ombro... Lance a bola jogando o corpo para frente... Tenha impulso com o pé de trás... Durante este movimento... Estique o braço para frente... No fim... Ele deve estar completamente esticado... Os ombros devem terminar orientados ao companheiro de equipe... Para quem foi feito o passe... Assim como a mão do passe... Os dedos têm de estar apontados para baixo... Para evitar uma interceptação... Evite fazer uma trajetória muito parabólica... A bola tem de cair bem na frente do jogador que vai ao ataque... Para que ele não reduza sua velocidade na corrida... Faça um movimento fluido e rápido... Para ter a força necessária de um bom passe de ombro... Agora é com você! Foi! Vamos lá! Outro parágrafo! Passe... Degancho... Dois pontos! Passe... Degancho... Dois pontos! É... Utilizado... É... Utilizado... Em grandes distâncias... Tá utilizando? Em grandes distâncias... Vírgula... É... É um tipo de passe... é um tipo de passe com pouca com pouca com pouca precisão deixa eu botar aqui caraco, tá aí deixa eu apertar o vídeo aqui não, se não tem o vídeo do rapaz explicando eu não vou ficar devendo esse eu não tenho se eu não consegui achar então vamos lá, subtítulo Cribli pra quem tá com alguma dúvida sobre o passo de gancho a gente faz assim pega a bola lá de trás um gancho assim e arremessa subtítulo Cribli a gente faz até o arremesso hoje vamos lá corpo abaixado vírgula parágrafo, vamos lá corpo abaixado vírgula cabeça elevada vírgula joelhos flexionados vírgula corpo abaixado cabeça elevada joelhos flexionados vírgula impulsionar a bola com a flexão do pulso tá aí ó parágrafo pra vocês vou procurar esse tem vídeo hein eu tenho certeza que tem achei copinha aí parágrafo por favor vou botar o vídeo aqui pra vocês posso vamos lá hein atenção nesse vídeo ligeiramente para trás para reduzir a distância entre o chão e a bola mantenha as costas retas e a cabeça erguida para ter uma boa visão do jogo em seguida domine a bola para triblar bata a bola contra o chão a mão deve estar sempre sobre ela se sua mão pegar a bola por baixo o juiz pode marcar uma carregada e seu time perde a posse mantenha os dedos bem abertos para não encostar na bola com a palma da mão deixe seu punho bem flexível não dê tapas na bola em vez disso acompanhe seu movimento de descida e subida que será feito graças ao rebote no chão você só precisa sentir o contato com a borracha olhe para o jogo para praticar mire um ponto fixo à frente enfim drible baixo nunca bata a bola acima do seu quadril o movimento ideal é com a bola quicando a altura do joelho dificilmente um marcador vai pegar a bola se você driblar baixo e fechado por outro lado se você driblar alto e aberto ou devagar você corre o risco de perder a bola pratique o drible com as duas mãos porque durante o jogo você nem sempre poderá usar a mão boa um bom exercício é driblar com duas bolas ao mesmo tempo abaixando cada vez mais o movimento agora é com você olhando assim é fácil né gente moleza viabilidade do cara que é isso onde eu chego lá vamos lá galera o último de hoje vamos lá é subtítulo arremesso parágrafo vamos lá é uma ação é de ataque é uma ação de ataque é uma ação de ataque que tem como objetivo é uma ação de ataque que tem como objetivo realizar uma cesta é uma ação de ataque que tem como objetivo realizar uma cesta aí em parênteses coloca pontos tá aí ó parágrafo pra vocês a gente já consegue arremessar tá a gente tá atacando tá ninguém arremessa pra própria cesta não hein vamos copiar vou pegar o vídeo aqui arremesso 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 cheio deixa eu dar pra ver o passado tá pesado vamos lá atenção Neste vídeo você vai conhecer as técnicas para um bom arremesso Todo jogador precisa arremessar em direção a sexta durante uma partida Portanto, é importante conhecer os gestos e práticas para dominar este movimento Lembre-se dessas três etapas para arremessar corretamente Posicionamento, preparação e finalização Primeiramente, posicionamento Oriente seus pés em direção a sexta e afaste-os no limite dos seus ombros Flexionando os joelhos O polegar e o indicador tem de formar um V A mão fraca fica ao lado da bola Os polegares juntos tem de formar um T Em seguida, a preparação Levante a bola de modo que a mão que a pegou fique por baixo Os dedos têm de estar abertos e apontados para cima, bem à frente do rosto Mantenha a mira fixa na sexta Alinhe o pé, o joelho, o cotovelo e a mão do arremesso na direção da sexta A bola tem de ficar sobre sua mão sem encostar na palma O ideal é manter a distância de um dedo entre elas Se a posição estiver correta, você poderá retirar a mão de apoio sem que a bola caia Por fim, a finalização Estique as pernas e jogue seus braços para cima e para a frente De modo que a bola saia da mão no ponto mais alto do corpo Ao soltá-la, seu cotovelo tem de estar próximo aos olhos A mão fraca serve apenas para acompanhar a bola Mantenha o alinhamento entre pé, joelho, cotovelo, mão e sexta durante o movimento Se o cotovelo estiver muito para dentro ou para fora A bola não fará a trajetória correta em direção à sexta Além disso, não esqueça de desmunhecar Isto é, flexionar o punho de uma vez só Para que a bola gire para trás enquanto vai para a sexta Esta rotação aumenta as chances do ponto caso a bola encoste no aro ou na tabela Além de manter a trajetória Faça um movimento completo para guiar a bola O indicador e o polegar são os últimos dedos a tocar nela Os dedos têm de finalizar o movimento apontados para o chão e na direção da sexta O arremesso é provavelmente a técnica mais difícil do basquete Por isso é preciso praticá-lo muitas e muitas vezes Com o tempo, você vai encontrar os gestos que mais se adequam ao seu caso dentro da técnica Agora é com você Beleza, jovens? Aqui, ó A galera aí que está me devendo trabalho Vou colocar aqui de novo Lá aqui embaixo Por favor Eu já sabia se é o link já, professor Eu já sabia se é o link já Aí vou fazer, mandar o link É, já É, tipo É link não É tipo link esse negócio aí Que você vai, entra e sai Entra, tipo assim, em um link Tá bom Beleza, mas ó Tá bom, João Sem falta, por favor Tem a galera aí que não entregou não Que falta entregar Por favor, avise a galera que não estão comparecendo Vou botar aqui, ó, de novo Vamos lá É, basquete Vou botar bonitinho E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Luminado? Deixa eu parar aqui a gravação. Beleza, anjo de coelho?